Opa, legal! Aí sim, hein? Help me, I help you! Quartou! É hoje! Daqui a pouco, oito e meia da noite, já tem local, já tem horário e vai ter a definição. Semifinal do Campeonato Paulista, a bola vai rolar na Neoquímica Arena, 20h30min, frente a frente, Santos e Red Bull Bragantino. Então, empate, decisão nos pênaltis. Quem vencer, fica com a vaga para chegar à grande final do Campeonato Paulista de Futebol. Esse será um dos nossos assuntos a partir de agora aqui, na live do canal do Ricardinho Martins com Raile Rodrigues, até perto da uma da manhã. E ele não sabe, mas eu vou informá-lo agora. Para você que faz parte do Clube de Membros, vamos sortear dois ingressos para o Boteco Santista. Eu acabo de receber uma mensagem de um dos nossos... Consigo, vamos lá, posso fazer três vezes então? Qual a ordem? Não, 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 vamos fazer o seguinte, Rafa. Rafa, faz o seguinte, estou falando aqui com o Rafa, ao vivo é bom por causa disso, tá? Eu já vou explicar. Rafa, pode fazer o do arquibancada aí, que você está dando de presente para a gente. Rafa, lá da Embaixada São Caetano, Santo André. Faz o do arquibancada aí, me manda o vídeo, que eu vou fazer os dois outros aqui, beleza? E eu nem falei para o Rodrigues, mas eu acabo de receber aqui, viu, Raile? Pedir para a galera chegar se inscrevendo no canal, dando like, acionando o sininho. Pode mandar superchat. Mas eu recebi mais um ingresso para a gente sortear no Boteco Santista. E a gente vai sortear para a galera do clube de membros. Eu vou até que pegar o nome do rapaz que comprou o ingresso e mandou para a gente de presente, cara. Assim, é muito legal. Muito legal que a gente tem esse tipo de parceria, né? O nome dele é Carlos Alberto Alves. Ele é São Paulo, capital da Zona Leste, ali pertinho de Itaquera, São Mateus. Ele me procurou hoje e falou o seguinte. Olha que legal, Rodrigues. Vou trazer a... Boa noite, bom dia, né, Rodrigues? Tudo certinho aí? Fala aí, Cardinho. Tudo bem? Graças a Deus por aqui. Muito bom dia para ti. Bom dia para a galera que vai chegando já na live. É isso aí. Que notícia maravilhosa, hein? Legal, né? Está aqui a Ricardinha. Tudo bem? Cara, estou com o ingresso sobrando para o Boteco Santista. Não estou conseguindo vender. Então, gostaria de doá-lo para que você sorteate para algum Santista que queira ir. Rapaz, como sigo o seu canal e sempre dessas promoções te daria para sortear. Pode ser. Opa, legal. Boa noite. Claro que pode. Como você quer fazer. Faz um sorteio, Ricardinho. Vou te doar o ingresso. Aí ele me mandou pelo e-mail. Já está na minha carteira aqui. Então, grande abraço. Um beijo para o Luca, que é o filho dele, que vai nascer em breve. Mais um Santista que está vindo aí. Alô, Carlos Alberto Alves. Muito obrigado aí. Está dando então o ingresso para a gente sortear no Boteco Santista. Então, serão três ingressos, tá? Dois ingressos para o Boteco Santista. Um oferecimento, o primeiro aqui do canal do Ricardinho Martins. O segundo, do Carlos Alberto Alves. Alô, Luca, que vai chegar aí. Já chega vestindo a camisa do peixe, hein? Beijo para o Luca, que vai chegar em breve. E o outro, a gente está sorteando um ingresso de arquibancada, que é o oferecimento da galera lá da embaixada, né? É São Caetano Santo André, que vai ter inauguração dia 6. E eu serei o mestre de cerimônias. Cerimôniar, né? Porque é uma só. E Raul Rodrigues vai comigo, querendo ou não. Viu, seu Raul Rodrigues? Já marca na agenda aí. Dia 6, porco no rolete. Open bar, open food. O senhor é o meu convidado, tá bom? Então tá bom. Maravilha. Estaremos lá. Estaremos com muito prazer lá juntos. Então, vou falar aqui para a galera, né? Muita gente pode achar, poxa, mas o sorteio vai ter 100, 200 pessoas, né? Ah, é difícil ganhar. Ó, vou dizer aqui para vocês. Tem 16 pessoas concorrendo, tá? 16 somente. Há dois ingressos. A chance é muito grande. Então, a galera que ainda quer... 16 porque os outros que estão no clube de membros não mandaram um telefone, né? Não tem como a gente chatear, né? Não, tem muita gente que está no clube de membros lá, mas não é daqui, da região. Não tem condição de mim. Exato. Aí, tudo bem. Então, somente 16 nesse momento estão concorrendo. Ainda dá tempo. Há dois convites. Se você quiser entrar, ainda dá tempo. Faça aqui a sua inscrição. Está escrito aqui. Seja membro. Clica aqui. Escolha lá o plano que melhor te encaixa. Manda teu telefone. Você vai participar ainda do sorteio daqui a pouco, tá? Vou passar para a galera, que eles sempre gostam de saber qual é o número deles, né, Ricardinho? Isso. Então, vamos lá. O número um vai ser o Anderson. O número dois é o Júnior. Número três é o Leonardo Galassi. Número quatro é a Marcília Teruia. Número cinco é o Gil Santista. Número seis é o Marcelo Fazan. Número sete é o Tiago Santana. Número oito é o Mário Alves. Número nove é o Ronaldo Oliva. Número dez é o Luiz Carlos. Número onze é o Ed Carlos Maschion. Número doze é o Júlio Meliani. Número treze é o Guilherme Bispo. Número quatorze é o Edson Corran. E número quinze é a Patrícia Soromenho. E o dezesseis é o nosso amigo Fábio Parra. Ah, tá de brincadeira que o Parra quer concorrer ao Grasso. Ele colocou o nome. Tá de sacanagem. Pode tirar o nome dele. Pode arrancar. Tira o nome dele. Ele não vai concorrer, não. Não vai concorrer, não. Tá de sacanagem. Ele tá de brincadeira. Vou perguntar pra ele aqui se ele quer mesmo. Ele tá de sacanagem. Ele colocou aqui o nome dele. Ele colocou. O Márcio tá dizendo aqui. Tá perguntando aqui. Onde eu mando o meu número no WhatsApp? Instagram. Manda no Instagram do Ricardinho. Opa, opa. Nós vamos fazer o sorteio do Boteco aqui. Tu é o décimo sexto na lista. Tu vai querer participar mesmo? Help me, I help you, hein? Bom dia. Manda o número aí, ó. Manda o número aí. Manda no meu. Fica mais fácil. Manda no meu. Hrodrigues, Underline TV. Manda agora. E o Rafa lá, o Rafael da Subsede, né? Que vai ser inaugurado, a embaixada. Daqui a pouco ele vai fazer o sorteio lá e vai mandar o vídeo pra gente aqui, tá? Então, pra ficar bem, bem transparente. Aqui a gente não tá pra enganar ninguém. Muito pelo contrário. Então, ele tem lá como fazer o sorteio. Porque eles fazem lá. Ele vai mandar pra gente. Quem ganhar, vai entrar em contato. Ele vai entrar em contato. pra gente poder entregar esse ingresso amanhã lá na Neoquímica Arena. Mas aí vai ficar por conta dele. Tudo combinado com ele. Sem nenhum tipo de problema. Fechado? Ainda dá tempo, sim, Marcos. Entra agora. Ainda dá tempo. A gente vai fazer o sorteio daqui a pouco. Ainda dá tempo, sim. PH Músicas entrou. Valeu, PH. Se quiser que eu comece, manda teu telefone. Meu Instagram, hrodrigues__tv. Manda lá que eu já te coloco. Beleza? É isso. E a galera que quer concorrer? E não quer gastar nada, né? No 0800. Aí vai lá no Instagram do Ricardinho. Tem esse post, né? Em parceria lá com a galera da Embaixada. E aí você coloca lá... Dá tempo também de você participar ainda. É, você marca lá dois amigos. Não pode ser, obviamente, pessoas públicas, né? Nenhum famoso. Coloca lá dois amigos. Siga o Ricardinho e a Embaixada, o perfil da Embaixada. E aí os amigos da Embaixada vão fazer o sorteio daqui a pouco também. Beleza? Tu é muito vagabundo, Parra. Tu é muito vagabundo, Parra. Tu vai participar. Que é o décimo sexto. Se ganhar, claro que nós vamos te entregar o convite. Beijo pra você. Esse é o Inglésio de Arquibancada, né? Ele quer participar. Deixa ele aí. Só que se ele ganhar, a gente reforça o sorteio. Sem ele saber. É, ele tá vendo, né? Claro que ele ganhou. Mas esse é o Inglésio de Arquibancada, tá? Esse é o Inglésio de Arquibancada e fica aqui mais uma vez o convite, tá? A gente vai estar lá pra acompanhar dia seis. Não nesse sábado, no outro, né? Antes do segundo jogo da final do Paulistão. É a inauguração, dá pra dizer assim, né? Da subsede, da embaixada São Caetano Santo André. Vai ser uma grande festa. É sério mesmo, tá? Reboi no rolete. Reboi não, porco no rolete. Open bar. Espaço Kids, ídolos do Santos. Dizem que o presidente vai. Vai o baleinha, baleião. Vai ser uma grande festa. E quem quiser comprar convite também. Qual que é o Instagram da embaixada? Você tem que fazer isso aí, Rodrigues? Embe Santos, é um pouquinho complicado, né? O deles é Embe Santos, Santo André. Você coloca isso, você já vai encontrá-los. Exato. Eu estou inserindo aqui o Paulo Henrique, que mandou o telefone. O Paulo já vai concorrer. O outro amigo aqui que também mandou o telefone. Quero concorrer no 0800, mandou aqui. O Cristina tem que ir lá no meu Instagram e se inscrever, tá? Não tem jeito. Legal. Eu recebi aqui um outro rapaz, mas não mandou o telefone. Só falou que sou membro do canal. Aí não resolve. Não tem milagre, né, amigão? Ginis. Manda o telefone lá, Ginis. Beleza? O Betão entrou aqui também. Manda lá teu telefone, Betão. Vou te colocar. Embaixada Santos e São Caetano André. É isso aí. Coloca lá, Embaixada Santos, você vai achar no Instagram. Rapidinho, você acha lá. Bandei o link aí para o Paulo Henrique, só aceitar. Beleza, Paulo Henrique? Não tem certeza. Bom, quando a gente vai acertando aqui, o Santos fez o último trabalho hoje no CT Joaquim Grava. A princípio, o Santos faria o trabalho na Neoquímica Arena, mas para preservar o gramado, aliás, o Carilli teve na Neoquímica Arena, algumas pessoas tiveram a Neoquímica Arena, que fica muito próximo de onde o Santos está, hospedado em São Paulo, que é ali num hotel chique, perto do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O senhor sabe como é que chama o Aeroporto Internacional de Guarulhos, ou Rale Rodrigues? Ah, é Franco Montoro. José Franco Montoro, perfeito. Boa, Rodrigues, está numa grande fase, hein? Acho que não é José, não, mas tudo bem. Eu acho que é José Franco Montoro, sim. Eu acho que é José o primeiro nome. Acho que não, hein? Com certeza. Eu vou dar uma olhada aí. Eu tenho quase certeza que é José Franco Montoro. É o lugar que eu mais gosto de estar, é lá? Você gosta de uma viagem, né? Nossa. Gosto de uma viagem. Esse ano eu vou... 15 dias você vai ter que segurar a moringa, que eu vou ficar na Europa, porque eu vou desligar tudo. Que beleza, hein? Aqui, ó. 15 anos adulto, né? Quem mandou aqui, ó, superchat. Nosso amigo, Fábio Parra. Boa, Fábio Parra. Abraço. Será que ele está por aqui? Ele ia viajar, não sei se ele está viajando ou não. Beijo, amanhã a gente vai estar junto lá, fazendo uma grande festa. Aliás, não há mais ingressos, né? Para vender. Não, só camarote. Isso, a princípio a gente só ia ter o quarto andar aberto, o Teco Santista, mas a procura foi tão grande que o Léo abriu o quinto andar, onde tem a piscininha, que eu mergulhei lá. Então a gente vai ter os dois andares abertos, não tem mais convites para o quarto andar, só para o quinto andar. Eu vou ficar que nem maluco, sobe e desce, faz a apresentação, porque são camarotes com o mesmo nome, mas independentes, né? São comidas diferentes, são bebidas diferentes, as trações diferentes, né? Então amanhã eu vou chegar cedo lá, quatro horas eu estou na Nelquímica Arena amanhã. Amanhã eu saio daqui de manhã, faço de placa, termina e vou de metrô, hein? Vou de metrô amanhã lá para a Nelquímica Arena. Como é que eu vou voltar? Eu ainda não sei. Mas que eu vou de metrô, eu vou, porque na quinta eu tenho que ficar em São Paulo, eu faço de placa e faço o jogo à noite, né? Lá no Allianz Parque, Allianz Parque Palmeiras e Novo Horizonteiro, eu falei com o Eduardo Batista hoje, eu tinha um papo com o Eduardo Batista hoje, está confiante, não podia ser diferente. Bom, mas com relação ao Santos da Rodrigues, era para treinar na Nelquímica Arena, acabou treinando lá no CT Joaquim Grava, disse que ia mudar o nome, mas acho que não venderam o nome. Você nem se continua como CT Joaquim Grava. Boa sorte a todos que estão no sorteio, na próxima estarei de volta, já que não poderei. Ricardo e o Rale são os melhores. Ô, Rodrigão! Abraço para você aí da FIG Engenharia, obrigado pela parceria. Uma pena que a gente não vai te ter lá na Nelquímica Arena. E aí o Santos trabalhou no CT Joaquim Grava e o Carino definiu o time, tá? O time está pronto, está definido, está escalado. Como a gente adiantou ontem no nosso Instagram, a Adelan nem viajou, nem viajou, está fora e dificilmente joga domingo. Se o Santos chegar à final, dificilmente joga domingo. Assim, isso tem me preocupado muito, tá, Rodrigues? A gente teve uma contusão do Juliano. O Juliano ia voltar, ia voltar, ia voltar, ia voltar, ia voltar, ia voltar, ia voltar e não voltou. Demorou para voltar. A primeira informação, quando teve a contusão do Adelan, que era algo simples, que ele voltaria e a gente vai ter 15 dias e ele não vai voltar. Ah, para domingo tem uma pequena possibilidade. Se o Santos passar, o Santos só vai fazer um treinamento na quinta, aquele me engano que eu gosto, na sexta e no sábado. Então ele não vai estar apto para jogar os 90 minutos. Isso tem me preocupado muito. Os jogadores não têm conseguido se recuperar rápido, né? O que é muito ruim para o Santos. Em contrapartida, você vai ter o Juliano apto a jogar os 90 minutos. Se precisar, o Juliano vai ter que esticar um pouquinho a corda e jogar os 90 minutos, dependendo de como tiver o jogo. E o time está pronto, está definido, está escalado. Daqui a pouco a gente vai trazer o time que vai começar o jogo amanhã. E uma outra notícia é que o Marcelinho nem seguiu com a delegação. Não foi nem relacionado. E há a possibilidade de ele ser devolvido ao Tom Benz para jogar a Série C. Tom Benz caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. E com relação ao transfer banco, quem acompanhou o nosso vídeo do Noito Dia hoje sabe. O Santos foi notificado. Mas ainda tem até o dia 10 para escrever jogadores, viu, Rodrigues? Só a partir do dia 10 o Santos não vai poder escrever mais jogadores. Essa é uma informação do Felipe Camargo, de olho no peixe. Se não estiver equivocado, foi ele que trouxe essa informação. Ele que está, aliás, faz um trabalho espetacular, tá? O Felipe Camargo já não é desse ano, acompanhando o Santos. Ele estava na concentração do Santos hoje. Parabéns ao Felipe Camargo, que é um trabalho de fôlego que ele tem feito. Conversou com o Marcelo, deixou o filho, né? E trouxe a informação aí de que esse transfer banco começa a valer para não escrever jogadores a partir do dia 10. O Santos continua tentando negociar com o Krasnodar, mas está difícil. Os homens querem dinheiro agora, não querem nem jogador mais, viu, Rodrigues? Não querem dinheiro, só querem jogador. Só querem dinheiro, então, não querem jogador, é isso, né? O Santos, inclusive, colocou garantias para poder parcelar essa dívida. Os caras não querem, não. Parece que querem a vista, assim como quis o Fabio Bustos, né? Recebeu a vista do Santos. Essa renda que vai dar amanhã, ela é fichinha, a perda que o Santos deve, tá? O Santos deve ficar em torno de 1 milhão e 300, 1 milhão e 500 mil. Amanhã, já com o pago tudo para o Corinthians, dividido com o Red Bull. Mas a renda é fichinha, cara. O Santos deve 25 milhões. Aliás, eu até postei hoje, né? Mas os dias não estavam separados? Os dias já não estavam separados para fazer esse pagamento? Não foi o que eu ouvi? Eu ouvi aí. Aliás, hoje eu postei no Instagram e marquei o senhor Andres Henrique, o Eda Garcia. Você está achando que é brincadeira minha? Entra no Instagram lá. Pode entrar no meu Instagram. Entra lá. Marquei, marquei. A hora que o Santos postou oficialmente a chegada do Transferban, falei, onde está o dinheiro? Cadê o dinheiro que ele separou? Que esse cidadão separou? Cadê? Ele não falou que estava com dinheiro separado para pagar os russos? É. A dívida não é dele, tá? Deixar isso aqui claro. Quem fez a dívida não foi ele. O que é certo é certo. Mas ele prometeu e deu uma entrevista dizendo que estava sim, com o dinheiro separado. O Júnior quer saber como é que vai participar do sorteio. Rodrigo, são 24 minutos da quarta-feira. Clica aqui, Júnior. Está aqui, seja membro. Clica aí. Se inscreve. Manda teu telefone lá no meu Instagram, hrodrigues__tv. Hrodrigues__tv. Manda teu telefone, WhatsApp. E aí você vai fazer parte do sorteio. Dois ingressos, hein? Dois convites para o Boteco Santista com o ingresso. Sempre tem aquela dúvida. Muita gente pergunta. Poxa, mas o Boteco Santista é com o ingresso? É só o boteco? Porque tem gente que nunca foi, né? E tem dúvidas, né? Se é só um evento à parte. Não. O Boteco Santista é open bar, open food e o ingresso. Então, você vai ver o jogo lá das cadeiras, num lugar para o regiado. E para participar desse, tem que fazer parte do clube de membros. E se você quiser tentar ganhar o da arquibancada, você tem que ir lá no meu Instagram. Só curtir o post lá, marcar a galera também da Embaixada São Caetano-Santo André, para você poder participar. Daqui a pouco a gente já vai fazer o sorteio. Seguir os dois. Exatamente. Seguir os dois. Tem todas as regras. É só entrar no meu Instagram lá, Ricardinho Martins com dois S. Ricardinho Martins com dois S. Ricardinho Martins com dois S. E tem tudo para você lá, rapidinho participar. Daqui a pouco a gente já vai fazer o primeiro sorteio da arquibancada. Fala aí, Rodrigues. O Edson mandando aí uma mensagem para a gente, nosso clube de membros. O grande Ricardo e Alevão quererem ser sorteado para a gente poder curtir juntos a vitória do Peixão. Vamos torcer, vamos torcer. Mas não vai ser fácil, não. Não vai ser complicado. Jogo chato. O time do Bragantino é bom. Eu acho que o Bragantino é favorito contra o Santos. Ah, então quer dizer que não precisa ter o jogo? Não. Estou falando isso. Estou falando isso. Hoje, a Inglaterra nem se era favorita contra o Brasil, perdeu. Hoje, a Espanha era favorita contra o Brasil e empatou. Aliás, eu acho que essa aí eu vou acertar, viu, Rodrigues? Quando eu falei, tomei tanta porrada, que era um absurdo, toda coisa, coisa. Esse menino chamado Hendrick aí é um absurdo, tá? Ele tem 17 anos, cara. Ele vai ser melhor que o Neymar. Sei que o torcedor do Santos pode ficar bravo comigo, mas eu acho que ele vai jogar mais bola que o Neymar. Tá vendo? Já ficou um nervoso aí. Ele é muito bom, cara. Predestinado. Impressionante, cara. Isso no futebol conta muito, tá? Sim. Conta muito, tá? E outra, e outra. Com todo carinho e todo respeito, ele vai jogar no maior time de futebol do mundo. Porque existem os grandes e existe um gigante. Só tem um gigante no futebol. O gigante é o Real Madrid. Aí grandes a gente tem muitos. Muitos, mas gigante só temos um. O Real Madrid é gigante. O Real Madrid tá descolado dos outros. É isso aí. Acho que agora consegui aqui, Ricardinho. Só pra repassem pra galera, a gente aponta aí pras informações aí do Santos. É muita... Tudo ao mesmo tempo é complicado. Assim que é bom. Ao vivo, amigo. Ao vivo. É, mas vamos lá. Então, galera, se o teu nome não está aqui e você é do clube de membro, depois eu confirmo lá, tá? Também não adianta dar o Miguel aí e falar que é. Não, a gente vai ver lá. O Rodrigues é fiscal. Rodrigues é fiscal dos bons. Não é aqueles que olham e fazem o que não vê, entendeu? Ele não. Ele é chato. Ele é chato. Tem que ser. Então vamos lá, galera. Se o nome não estiver aqui, manda mensagem. Vamos lá. Número 1 é o Anderson. Número 2 é o Júnior. Número 3 é o Leonardo Galassi. Número 4 é a Marcília. Número 5 é o Gil Santista. Número 6 é o Marcelo Fazan. Número 7 é o Thiago Santana. Número 8 é o Mário Alves. Número 9 é o Ronaldo Oliva. 10 é o Luiz Carlos. Número 11 é o Ed Carlos Maschion. Número 12 é o Júlio Meliani. Número 13 é o Guilherme Bispo. Número 14 é o Edson Corrã. 15 é a Patrícia Soromenho. 16 é o Parra. 17 é o Paulo Henrique. 18 é o Gínez. E 19 é o Betão. Boa, boa. Bom, Rodrigues, vamos lá. Eu queria que você analisasse esse time titular do Santos, que vai começar o jogo amanhã. É o seguro e competente, pegador de pênaltis, Papa João Paulo no gol. Reiner na lateral direita, Felipe Jonathan na lateral esquerda, Joaquim e Gil. O Gil e Joaquim, porque o Gil joga pela direita. Aí, boa noite, Ricardinho e Rale. Um abraço, valeu. Ah, você tirou aí, não conseguiu dar o nome do cara. Luiz Carlos, um abraço para você. Boa noite, Ricardinho e Rale. Boa noite. Arno, obrigado. Aí, o meio campo com o João Schmidt, Pituca e Juliano, Furt como centroavante, Guilherme pela... Está em Rio Preto, Parra. Beijo para você, o aviado de retorno amanhã. Venha devagar e com prudência. É Farra Purk no ataque. Farra Purk é boa também. É Julio Furk no ataque, como centroavante. É Guilherme pela esquerda. É, 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 acorda, Pedrinho. Pedrinho, acorda para jogar, irmão. Amanhã tu estreia no Santos. Pedrinho estreia amanhã com a camisa do Santos. Ele é o escolhido por Fábio, Pepe e Carilli para jogar pela direita. Acorda, Pedrinho. Amanhã a estreia do Pedrinho com a camisa do Santos. Rodrigues. Amém. Torço para que isso seja verdade. Olha a mensagem aí do SW. Esse o quê? Vladimir Parra, é demais. Será que é por causa do goleiro? Não, já estou confundindo. É o Fábio, é o Fábio, é o Fábio, é o Fábio. É o Fábio, é o Fábio. Achei que ele estava falando do Vladimir, o maior chamagô da história. É o superchat do Marcelo Paulo. Boa noite. Vocês sabem dizer que horas o Peixe chegará ao estádio? E por qual lado eles entram? Vai ter corredor de fogo? Parabéns pelo trabalho. Consigo te dar algumas informações. Os ônibus entram ali pela Rádio Auleste. É um portão que vai direto para a garagem, para o subterrâneo. Não sei se vai ter corredor de fogo. Não sei. Não sei. Não vi nada sobre corredor de fogo. Jogo é oito e meia. Vai chegar no estádio ali próximo das seis horas. Sai de Guarulhos ali, combatedores. Meia horinha no máximo, está no estádio. O Márcio Cleito é o número vinte, tá? Beleza, Márcio? Está aqui. Número vinte é o teu. Vinte pessoas participando para dois ingressos. Chance boa. A porcentagem é boa, hein? É. A porcentagem é boa. Com certeza. Vamos passar a arbitragem, Ricardinho? Arbitragem. Fique de olho no apito. Candensan que vai apitar, né? É isso? Você me mandou hoje aí? Exatamente. É, o homem. Ele que apitou o jogo do Santos contra a Inter de Limeira, não foi, Ricardo? Vasco, São Paulo e Palmeiras. Dá uma confusão danada também. Nossa. Pouca confusão? Ele é jovem, acho que tem 27 anos, se eu não tiver equivocado. Boa sorte para ele, que a gente não tem o que falar dele, né? A gente não tem o que falar dele, né? Eu confesso que não gostei, prefiro o árbitro experiente. Óbvio que eu não queria quem foi escolhido para o jogo do Palmeiras, né? Não sei se você viu, escolher a Edna para o jogo do Palmeiras. Esse aí eu acho menos pior. Mas, esses jogos, ao meu ver, é jogo para Rafael Claus. É jogo para árbitro experiente, né? Evidente que nenhum árbitro está imune a erro. Mas colocar um garoto no momento desse, um garoto que já teve problema em clássico, um garoto que... Aquele pênalti que ele deu contra o Santos diante da Inter de Limeira, muita gente achou que não foi. Ah, mas dá para marcar, tem elementos para marcar, aí tudo bem, tudo bem. Não foi mal aquele dia, não. Não foi mal aquele dia, não. É um garoto, né? E é um momento decisivo, derradeiro. Eu acredito muito na meritocracia. Ele não fez um campeonato que fale, olha, ele merece estar na fase final. Se fosse isso, então, o Claus tinha que apontar quarta, quinta, domingo e domingo. O Claus, ele é um cara cascudo, um cara experimentado. A exata do Santos ficou bravo com ele com a expulsão do Otério contra a Português. Eu achei também que tinha elementos para expulsar. Eu também gosto do Claus, acho o Claus bom apeteiro. Olha, só rapidinho, não é José, é André Franco Moutoro. André. André, exato. Isso aí. Sabia que tinha algum nome antes do Franco Moutoro. Achei que era José. Desculpe, André Franco Moutoro. É, quem viveu a época disse que foi um grande governador. Eu não sei dizer. Rodrigo Lopes, aí, nosso amigão Rodrigo, lá da FIG Engenharia. Felipe Quintino e Jonathan. Meu Deus, será que o Ademir conseguiu ingresso para todos que pediram desse domingo? Eu acho que não, mas eu consegui um hoje aqui aos 45 de segundo tempo. Por isso, nós vamos sortear dois. Abraço, Rodrigão. Eu vou te falar que a TV me marcou naquele recorte lá que o Ademir disse que não tinha ingresso. O meu celular ficou o dia inteiro apitando de notificação, cara. O dia inteiro. É, faz parte. Quando você veio para o Domingo Esportivo, eu te avisei que as coisas iam mudar. Eu te avisei. Vai vir? Vai vir? Quer vir? As coisas mudam. É porque o Domingo Esportivo é o principal programa esportivo que se fala em Santos Futebol Clube na TV. Não tem nada. Até o Neto está preocupado, viu? O Neto Lassano está preocupado com a gente. Está preocupado com a gente. E o time, Rodrigues? E aí, o que você achou da opção pelo Pedrinho? Você queria o Sherman, eu queria o Patati? Então, eu não gosto da escalação. Eu tenho que falar antes, né, Ricardo? Se vai dar certo e a gente torce para que dê certo, maravilha. Mas é algo que a gente pode saber de véspera. Eu posso dizer o que eu acredito. Eu acredito que esta formação proposta pelo Cariri não é uma boa formação. Espero queimar a língua, mas é uma formação que não muda o que vinha sendo feito. E o que vinha sendo feito não estava bom, não estava contento. Felipe e Jonathan estavam mal, Pedrinho estavam mal, o Rainer na direita não rende. Então, eu não gosto. Acho uma escalação temerária. Eu não faria isso. Eu colocaria, sim, o garoto. Não tem que ter receio. O Santos tem uma história que é toda ela permeada por jovens. Hã? A história do Santos, ela é toda permeada por jovens. A história do Santos não sempre teve jovens nos seus títulos, nas suas grandes campanhas? Sim, sim. Sempre teve, né? Então, não tem que ter receio de botar o Patati para jogar. Ah, é que você falou um palavrão aí no meio que eu não tinha entendido. Agora eu compreendi o que você disse. Muito obrigado. Então, assim, eu não entendo esse receio que talvez o Cariri tenha de colocar o cara mais veterano. Eu não faria isso. Eu colocaria, sim, o Sherman na direita, Rainer na esquerda, que é onde ele rende, e Patati na frente. Daria mais juventude para o time, daria um fôlego adicional, daria uma velocidade a mais para o time, e tiraria jogadores que não vivem em bom momento, que é Pedrinho e Felipe Jonathan. Repito, torço para que amanhã eles gastem a bola. Uma corda, Pedrinho. Exato. Hoje tem campeonato. Tenho que me basear no que ele vem fazendo. O que ele vem fazendo não me agrada, não me empolga para esse jogo decisivo. Encontro uma equipe muito qualificada. Muito qualificada. Me preocupa, me preocupa aí, cara. Eu também estou bastante preocupado com o jogo. Muita gente acha que o Santos é favorito, eu respeito. Muita gente acha que é 50-50. O meu é 45 a 55. Deixa o favoritismo para eles. E outra coisa. É agora que eu vou perguntar para o comentarista Harley Rodrigues. Qual que vai ser a brincadeira? Porque você e o Ademir tiveram opiniões diferentes no domingo esportivo. Você acha que o Santos vai ter a bola? Ou o Ademir acha que o Red Bull vai ter a bola? É isso? É. No início da partida, com 44 mil torcedores cantando... 47 mil e 500. Então, é que tem lá os 2 e 500 lá do Bragantino. São 45, né? 45, e cantando é algo assim que eu não consigo ver o Santos dando a bola no início da partida. Pode acontecer. É o Carilli. A gente pode ver, sim, isso acontecer. É plenamente razoável esse pensamento. Mas eu não acredito. Eu acho que pelo menos nos primeiros 15, 20 minutos o Santos vai tentar propor. O Bragantino vai esperar. Vai tentar sair no contra-ataque. Transição rápida, que é o forte do Bragantino. Passes verticais. Encontrar o Elinho numa velocidade. Encontrar o Vitinho do outro lado. Uma bola esticada para o Sartre. Isso me preocupa, tá? O Vitinho de um lado é o Elinho do outro. Me preocupa muito. Porque o Rainer, o forte dele não é marcar. Longe disso, né? Longe disso. E o Felipe Jonathan hoje em dia não consegue nem marcar, nem armar, nem cruzar. Então, vou falar uma coisa para você. Os lados do campo me preocupam muito. Eu acho que Pituca e João Schmidt vão ter que ajudar bastante. O Guilherme na esquerda, então, vai ter que ajudar mais ainda. Tem mais um aí. Clube de membros. Gabriel Velasquez. Boa, Gabriel. Se quiser participar, já sabe, né? Manda lá teu telefone no meu Instagram. H. Rodrigues Underline TV. Então, Ricardinho, eu acho assim, cara. É um jogo muito complicado para a equipe Santista. Não vai ser grande para a gente. Cadê o Superchats? Galera não está mandando, não? É, galera não está aí. Manda o Superchats aí. Manda um abraço para o Alcides. Gente boa pra caramba. Sempre aqui com a gente. Grande Alcides. Alcides, se quiser participar também, fica à vontade, tá? Você é do clube de membros. Marcelo Fazan também está aqui com a gente. Grande abraço, Marcelo. O Luiz Carlos Martínez, o Martinez, também está aqui com a gente. Ricardo, amanhã Santos em festa. Peixe na final, Briosa na semi. Amanhã vai ser complicado, porque o jogo do 15 e da Briosa é um pouquinho mais cedo, né? É às oito. Eu vou ter que levar esse computador que eu falo aqui agora, porque vai ter que ter uma segunda tela lá. Não sei como é que vai fazer. Você vai estar indo do andar para o outro. Talvez é melhor nem saber o que está acontecendo lá no Barão. Eu fico sabendo depois. Talvez seja melhor. É, eu estava vendo, está uma mobilização lá em Piracicaba, impressionante. É normal, né? É normal, né? Impressionante. Mas com aquela bolinha lá que o 15 jogou, não passa do São Bento, não, viu? Com todo respeito. Por que São Bento? Por que São Bento? São Bento vai passar do outro lado, né? E o que tem? É, com o São Bento. Não, o senhor tem que esperar os jogos para ver quem vai ficar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. É que nem a Série 1. Está definido, não. São Bento foi o primeiro colocado. O segundo foi o São José. São José empatou fora de casa, não foi? Certo. Joga agora e o São José. O José perdeu, perdeu. Perdeu? Correu, claro. E o terceiro? E o terceiro? Eu não sei quem era. Foi a Ferroviária. Ferroviária. Que joga em casa. Empatou o primeiro jogo contra o Juventus. É, mas tem que esperar, irmão. Outra coisa, eu vou dizer uma coisa para você. Na fase de classificação, o 15 foi lá em Sorocaba e meteu dois. O São Bento. Vamos esperar, vamos devagarzinho. Minha preocupação não é a São Bento. Minha preocupação agora é a portuguesa Santista, é a Briosa. Tem que passar pela Briosa. Só não adianta nada. Não adianta nada. O São José, que é o melhor time, era o melhor time, né? Caiu muito de produção. Muito de produção. Com o 15. O 15 vinha de 10 vitórias seguidas. Agora são três derrotas seguidas. O campeonato de mata-mata é assim, filho. Mais um aí, o jogo de menos. O bicho papão é o São Bento. Felipe Gomes. Valeu, Felipão. Grande abraço. Manda teu telefone, Felipão, se quiser participar do sorteio. Beleza? A galera falou de arriscar palpite. No final, a gente arrisca. Tem mais um aí. Boa, Felipão. Obrigado. Mais um chegando aí. Marcelo Fázio. Boa, Marcelo. Deixa eu ver lá se o Rafa conseguiu fazer o sorteio lá no nosso Instagram, para poder já trazer o vídeo para cá. Vai lá. Você pediu? Boa. Está aí, Marcelo Paulo. Santos 4x1 no Bragantino e chupa o Ricardinho. Vamos respeitar o estádio do Corinthians. Santos sempre Santos. Esse chupa o Ricardinho foi para a sua conta. Se o Santos fizer 4x1 no Bragantino, Rale Rodrigues vai raspar o cabelo zero. Zero. Vai ficar com o cabelo zero. Ele vai no GR e ele vai raspar o cabelo lá. Olha, olha. 4x1? É difícil. Eu penso, hein? Não, você vai raspar o cabelo. Já fiz a promessa para você. Rapaz, Ricardo, segura aí, meu amigo. Está vindo muita mensagem agora aqui para adicionar o povo. Está adicionando o povo lá, então? Seis agora. É, a galera quer ir para o jogo amanhã. Não tem mais ingressos. A gente vai sortear três ingressos aqui. O primeiro a gente já vai fazer o sorteio lá no nosso Instagram. O Rafa lá da embaixada São Caetano Santo André está fazendo. Ele que nos deu esse presente para poder sortear para você aqui. Então, você vai lá no Instagram. Tem as regrinhas para seguir lá. Ricardinho Martins com dois S's. O sorteio de um ingresso para a arquibancada. E para você que faz parte do clube de membros do Ricardinho Martins, são dois ingressos para o Boteco Santista. Lá na Choperia. Porque lá tem a Choperia e tem o Launch. Então, a gente vai sortear lá para a Choperia. Não tem mais ingresso, tá? Lá na Boteco Santista. Você só vai encontrar ingresso agora para o quinto andar. São camarotes, é o mesmo nome, mas são dois camarotes diferentes. Um no quarto andar, que é a Choperia. Vou lá na Choperia. O cara faz na hora uma esfirra, Rodrigues. Você vê o cara fazendo ali, que é sacanagem, irmão. Sacanagem. Aí você sai do camarote na Choperia. Sai ali do camarote e vai ali para as cadeiras. Fica bem legal. E no quinto andar é onde tem a roda gigante. É onde o bicho pega. Roda gigante? Roda gigante de Costela Bovina, irmão. Eu mostrei no jogo do Corinthians contra a ponte. O que é aquilo, cara? Aquilo para um gordinho igual eu. É igual estar no parque de diversão mesmo. E aí a gente vai ter música no quinto andar, no quarto andar. É bem legal. Pergunte. Mas eu compro para a Choperia. Eu tenho acesso ao quinto andar? Não. Nem quem compra para o quinto tem acesso ao quarto. Cada um é um tanto que os valores são diferentes. Os valores são diferentes. Então, quem vai na Choperia, a gente vai subir, vai descer. Vai falar com a galera, vai apresentar os shows no quarto. E no quinto andar. Mas no quarto andar não tem mais para comprar. No quinto ainda tem alguma coisa. Um abraço para o Léo Riso, parceiraço aqui, né? Da gente já há mais de ano, cara. E estar com essa parceria aí com o Léo é muito legal. Não, não, não. Pode tirar essa aí da tela. Faça a boa, Rodrigo. Faça a boa. Faça a boa. Foi. Aqui, ó. Segura aí, ó, amigo. Eu estou inserindo o povo aqui. O povo quer participar do sorteio. Será muito sofrido. KKKKK. Anderson, Miguel. É, Anderson, também estou contigo. Vai passar. Se passar, vai ser bem sofrido. Não duvido que seja nos pênaltis. 1x0, 1x1. O Santos fez seu pior jogo nesse campeonato contra o Red Bull. Ah, mas o jogo foi lá em Bragança. É verdade. Foi lá em Bragança. Mas o Santos jogou muito, muito mal. É, o Rafa lá da Sub7 já fez três vezes o sorteio. Só que as pessoas que ganharam não estão cumprindo os requisitos. Aí não leva. Aí não leva. Aí não leva. Já foram três. Aí não leva. É igual o nosso aqui. Se você for sorteado, fala que está no Clube de Membro. Vai montar? Não vai levar. Aqui não é um ano. É 7-1. Aqui é o que é certo, é certo. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá, Rafa. Faz mais um aí. É saindo você manda o vídeo para a gente. Uma hora vai dar certo. Temos até as seis da manhã. Eu saí para São Paulo às sete, para tomar um banho. Aí saímos direto. Não tem problema, não. Aí vou dormindo no metrô. Fala para a galera aí, Cadinho, pela tua experiência aí. Como é que é? Sempre bom falar, né? Como é que é o transporte, como é que chega lá. Ah, então vamos lá. Vamos lá. Para quem está saindo aqui de Santos, hoje estava complicado o Rodoanel, tá, gente? Aconteceu alguma coisa no Rodoanel, justamente para quem sai de Santos, pega o Rodoanel, a Mari Covas ali à direita, com destino a Dutra, a Ayrton Senna. Então, para quem sai da Baixada Santista, você pode ter dois caminhos. Se você for de carro, evidentemente, você pode ir pelo Rodoanel, você sai ali à direita no Rodoanel, pega a Jaco Pêssego e vai chegar na Neoquímica Arena por volta de uma hora e vinte, uma hora e trinta. Eu já fiz em quarenta e cinco. Mas ali, rapidinho, né? Sai ali pela direita, sai ali pela volta. Precisa voltar para o domingo esportivo, eu cheguei. Sai ali pela direita ou pela Anchieta ou pela Imigrantes. E aí, é só colocar no Waze aí, no Google Maps. Tem vários caminhos que te levam à Neoquímica Arena. Um outro caminho que você pode fazer de carro, vai até São Paulo, chega em São Paulo ali à direita, você vai à direita pegar... Como é que chama ali? Salim? Saramaluf? É isso? Faramaluf. Faramaluf, exato. Muito obrigado. E aí, você vai embora. Você vai cair também lá na frente em Itaquera, né? Esse é um caminho. Tem um outro caminho também que você pode ir direto pela Rádio Auleste. Rádio Auleste também é um caminho para você chegar à Neoquímica Arena. Se você quiser ir mais rápido, você vai de ônibus até o Jabaquara e pega o metrô. O metrô, você vai descer... Você vai ter que fazer uma baldeação. Você vai descer na Sé, faz a baldeação, e aí você vai direto na Oriente de Itaquera. Você vai descer ali, aí você vai andar 300, 400 metros, já vai estar na Neoquímica Arena. Só que o problema, o jogo é às 8h30, 9h15. Acabar, se for para os pênaltis, umas 11h e poucos, você vai pegar o metrô, só que eu acho que o último ônibus que sai de São Paulo é meia-noite. Meia-noite é bem sim. Você vai voltar para Santos. Então, aí eu acho que você não chega, tá? Acho que você não chega, tá? Você não chega. Muita gente vai de carro, então, de repente, para isso, você não conseguir mais para voltar, uma carona. E quem está em São Paulo, o melhor destino, para quem chega em São Paulo, é realmente o metrô. O metrô ou o trem. O trem também sai da luz, né? Pode ir direto. A melhor saída é o transporte público. Só que o problema é o horário. Se você deixar para chegar em cima da hora, você vai pegar a hora do rush, tanto de carro como no metrô. Eu, por exemplo, eu vou fazer o de placa amanhã, lá na TVT. Placa acaba meio dia e meio. Acabando, já vou pegar uma carona com alguém ali, vai me deixar no metrô e eu vou para Itaquera. Já vai Itaquera duas, três da tarde que é melhor sair aí para voltar. Eu tenho que voltar lá para a TV e aí eu dou um jeito de voltar com alguém, com o pessoal da própria TV. Mas, e outra, São Paulo, gente, a partir de quatro, quatro e meia, é o inferno trânsito. E a Rádio Auleste, ela é uma pista dupla, mas que, na verdade, é uma pista simples. Como assim, Ricardo? Porque tem um corredor de ônibus. E andando no corredor de ônibus e a multa, tá? E a multa não é baratinha, não. A multa é salgada. Então, se programe. Se programe porque o trânsito em São Paulo é um inferno. Acho que saiu o primeiro sorteio. Deixa eu ver aqui. Ah, é? Senão eu ia pedir para você falar sobre a Arena, né? Porque também tivemos aí a palavra do Marcelinho, né? Marcelinho Teixeira em entrevista com o nosso amigo Felipe Camargo, dizendo que as tratativas continuam. Inclusive, hoje, né? Teve uma reunião e o objetivo do Santos é que a Arena venha a ser concretizada, né? A assinatura de tudo, né? Do contrato, início das obras ainda esse ano, viu, Ricardo? É? Eu continuo aguardando. Não estou desacreditando no Marcelinho. Disse que teve uma reunião hoje com a W Torque. As coisas estão evoluindo e bem. Eu disse aqui. para fazer lá onde está a vila vai ter que mudar muita coisa. E parece que as coisas estão mudando. Mas eu ainda quero esperar a assinatura final do contrato. Lembrando que vai passar de novo pelo conselho e vai passar de novo pelo sócio. Tem todo esse trâmite para fazer de novo. Mas tomara que saia. Ela tem que sair. Ela vai sair. Seja onde está a vila, seja nos dois locais que o Santos já mapeou. e é bom saber, né? O Marcelinho trouxe a informação hoje na entrevista para o Felipe de que mais uma reunião com a W Torque e que as coisas estão andando mesmo. Que bom. Melhor assim. Melhor assim. Que precisa sair, né, Rádio? A gente sabe que precisa sair. É fundamental que saia, né? A Nova Arena do Santos ou onde é a vila ou em qualquer outro lugar, né? Ô, estava vendo aqui agora. Grande abraço para Bin Laden, hein? MC Bin Laden continua lá no BBB. não saiu. A moça que saiu lá teve 90% de votos. Bin Laden teve apenas 3% nos votos, hein? Aquela briga de ontem, aquela briga... Onde quase que ele sai, mano. Onde quase que ele sai na mão com o Davi lá. Quase que ele vai embora. Mas ficou, inclusive, atrás do Davi, tá? Saiu o almoço, o segundo colocado o Davi, o terceiro Bin Laden e o quarto o Matheus. Eu estou vendo o Bin Laden só por causa dele. Só por causa dele. Estou vendo mesmo. E torcendo. E postando aqui. Carlos Figueiredo, Santos não tem chance amanhã. Lamentável, mas perde. Calma, Carlos. Calma. Tem jogo. Estamos falando de futebol, eles, irmão. Eu estava vendo ontem o poderoso internacional que contratou, gastou uma bala. Ele é Valência no banco. O internacional foi eliminado ontem do Campeonato Gaúcho nos pênaltis pelo Juventude. Do Roger Machado, do meu amigo Nenê. Aliás, Nenê que jogou no Santos, até falei com ele hoje. Ele estava tão nervoso para bater o pênalti ontem, o Rodrigues, quando estava 5x4, ele era o quinto batedor do Juventude, mas tão nervoso, tão nervoso, que eu fiquei com medo dele perder. Só que não. Era um gelo em pessoa. Bateu, empatou o jogo e o Juventude passou. E hoje, o Grêmio passou contra o Caxias. Ganhou 3x2, fez 3x0, teve um jogador expulso, tomou dois gols e passou sufoco. É que tinha vencido já o primeiro jogo por 2x1. E o seu amigo voltou ao time hoje, estava no banco de reservas e entrou no segundo tempo. O ingrato do Soteuro, que o senhor tanto defendeu para jogar com a camisa do Santos, que era um craque, que merecia usar a camisa 10, que foi de Edson Aranjo Nascimento, que o Santos, inclusive, devia pagar fortunas e mais fortunas para ter esse ingrato. Isso é um ingrato, rapaz. Ingrato que esse cidadão fez no ano passado, depois que saiu do Santos. Ele que nunca mais vista a camisa do Santos. O meu apoio não vai ter, muito pelo contrário. Se ele voltar, ele pode se preparar, porque eu vou tornar a vida dele um inferno no Santos. É, você não quer a volta dele, né? Muito bem. Vamos lá. Estou terminando aqui. Você deve querer, né? Você deve querer, porque você falou que ele tinha que vestir a 10 do Pelé. Você deve querer a volta do Soteuro. Eu gostava do Soteuro, sim. Ah, então. Fica para você. Leva para a tua casa. Não vou do que opinião, não. Leva para a tua casa. Faz ele morar na tua casa contigo aí. Meu Deus. Você não viu o que ele fez depois que o Santos foi abaixado? Com a casa do chapéu. Não, não tem comprometimento nenhum. Então, eu não quero. Eu não quero. É isso aí. Bin Laden quase foi expulso, porque não aguenta ficar sem acompanhar o Peixão. Cara, o que ele está sofrendo lá, o que o Bin Laden fala do Santos, do Big Brother, ele falou outro dia assim, eu só queria saber como é que está o Campeonato Paulista, como é que está o Santos. mal sabe ele que o Santos está na semifinal. Alguém podia falar isso para ele, né? E dá de presente para ele se o Santos for na final, para ele poder assistir o jogo. O problema é que a Globes não é detentora dos direitos, né? Como é que ela vai falar do campeonato que não é dela, né? Então, acho que essa Bin Laden vai ficar sem nenhuma informação mesmo do que está acontecendo no Paulistão, porque não é dela, né? Está longe de ser dela, então. É, Bim Bim, essa é o Bim Bim, Bim Bimzinho. E eu espero que você não saia semana que vem, que você continue aí, que você vença o Big Brother, aí não vamos fazer uma festa juntos, você vai pagar, porque o prêmio já está em 2 milhões e 300 mil. Então, é tudo por tua conta, Bim Bim, tudo, comida, bebida, tudo por tua conta. As pessoas de Santos que vão para o jogo poderiam conversar para se ajudarem para ir juntos para São Paulo e para rachar, isso é verdade. Ô Luiz, por exemplo, o nosso Ralea Rodrigues vai com o Wagner e o Frederico, vão rachar gasolina, estacionamento, muita gente faz isso, né? Para diminuir os custos, né? O que é legal e interessante. É isso aí, muito bem. Valeu, Ricardo, agora deu, deu para colocar aqui a galera toda, mas tem mais um aqui que entrou agora. Então, o Lucas, o Lucas Alves, boa, Lucas, esse aqui eu já tinha... Boa, Lucas. Estou aqui vendo com o Rafa, ele está fazendo lá o sorteio de novo, vamos ver se a gente faz sorteios aí, porque já são quase uma da manhã, né? É isso mesmo, quase uma da manhã. Acabei de tomar, como faço para ter participação do sorteio. Já está, já está. Está lá, daqui a pouco o Ralei... Ralei, então repete os nomes aí, por favor. Vamos lá. O Gines mandou aqui também. Vou de carro até a estação São Judas. Saiu às 16h. É. Olha, se você quiser ir com o Gines, vai aí. Você vai chegar, o Gines, você vai chegar lá, não sei se você é um homem muito rápido no volante, não é rápido no volante, mas vai chegar na São Judas, volta umas 5h30, rapaz, você já vai pegar aquela galera no metrô, para fazer a valdeação lá na Sé. Mamãe abençoada. É isso aí. Vamos lá, então passar aqui os nomes? Vamos. O Thiago é folgado para caramba. Se eu ganhar, vou com o Ralei. Estamos juntos, estamos juntos. Esse é meu parceiro. Vamos lá. Número 1 é o Anderson. Número 2 é o Júnior. Número 3 é o Leonardo Galassi. Número 4 é a Marcília. Número 5 é o Gil Santista. Número 6 é o Marcelo Fazan. Número 7 é o Thiago Santana. Número 8 é o Mário Alves. Número 9 é o Ronaldo Oliva. Número 10 é o Luiz Carlos. Número 11 é o Ed Carlos Maschion. Número 12 é o Júlio Meliani. Número 13 é o Guilherme Bispo. Número 14 é o Edson Corran. Número 15 é a Patrícia Soromenho. Número 16 é o Parra. 17 é o Paulo Henrique. 18 é o Gines. 19 é o Betão. Número 20 é o Márcio Cleiton. 21 é o Ronaldo Virgínio. 22 o Gabriel Velasquez. 23 o Marcos Herrera. 24 a Michelle Neres. 25 o Lucas Alves. 26 o Lucas Silvério. E 27 é o Marcelo Fázio. Marcelo Fázio. Deixa eu mandar aqui. Ricardinho, manda um abraço para minha esposa Larissa. São Paulinho, mas está torcendo pelo nosso peixão. Está mandado o meu querido homem que deu ingresso para nós aqui. Carlos Alberto Alves para Larissa que em breve vai trazer o Luca para esse mundo. São Paulinho que vai torcer para o Santos. E 28 é o Felipe Gomes, tá? Faltou aqui o Felipe. 28 é o Felipe Gomes. bora, bora. Bora, bora onde, o Betão? Calma aí, meu irmão. Vou fazer sorteio aqui, velho. Vai devagar, segura a onda aí, parceiro. Segura a onda aí. Vou pedir também aqui para ver se o nosso Rafa consegue fazer o sorteio lá. É, o negócio de sorteio vai deixar qualquer um louco, irmão. Você que inventa isso aí. Você que inventa isso aí. Segura a moringa aí. Falei pra ti. Segura a moringa aí. E aí, parceiro? Tem uma novidade aí? Vou colocar aqui. Auxílio vai ser o 29. Rapaz, lembrando que a galera do plano, o Rale colocou os nomes aí, é Help Me, Help You, me ajuda a te ajudar. É 4,99, 14,99, 49,99. Galera que está no 49,99, depois de um ano leva uma camisa no peixe, hein? E vou te falar, a camisa é com autógrafo ainda. Opa, que beleza, hein? Espetacular. O Lucas Almano, salve pra torcida. Sami Santos, de São Miguel Arcanjo. Arcanjo, São Paulo. Pode ser Sami, não sei, a ponção, eu não sei. Pode ser. Não conheço, onde fica São Miguel Arcanjo? Também não conheço. O Felipe está te perguntando, Ricardinho, eu vi em um canal falar sobre Margas e Patrick, é verdade ou fez? Que eu saiba, não. É muito pelo contrário. O Vargas quer continuar lá e o salário do Patrick é bem alto. Bem alto. Eu não traria nenhum dos dois, Pra ser bem sincero. Nenhum dos dois. O Pedrinho, pode ser. Mais novo. O Patrick eu gosto, hein? Eu gosto. Mas também já passou bem da idade, né? Não sei. O Pedrinho, se fosse... O problema é que esses caras estão no Atlético mesmo, o Atlético paga muito bem. Ó, deu o sorteio certo lá, o vídeo está carregando, vou mandar para o Rodrigues, daqui a pouco o Rodrigues vai colocar no ar aí. Legal. É o sorteio lá da arquibancada, uma cortesia da galera da Embaixada, São Caetano, Santo André. Legal. A gente vai passar, então, primeiro o sorteio dos amigos da Embaixada em parceria com o Ricardo, e daqui a pouquinho a gente já faz os dois sorteios, dá mais um tempinho aí para a galera que quiser entrar, ainda dá tempo. 29 pessoas concorrendo nesse momento, tá certo? Tem aqui a mensagem do Arnor, nós vamos ganhar, ninguém tira essa final do Santos, amanhã o time vai coeso, vai deixar tudo em campo. É isso aí, Arnor, manda um abraço aqui para a galera, é isso aí, grande abraço, o Anderson está falando que é pé quente, que ele vai ganhar. Lembrando que o nosso amigo lá que ganhou duas vezes, o Sérgio, ele não está participando, ele falou, desta vez eu não irei participar, já ganhei duas vezes, vou deixar a galera aí concorrer, é isso aí. Não precisava, tá, Sérgio? Mas fica aí também a tua atitude aí, bem legal, dá chance para mais gente acabar ganhando, né? O nosso Rodrigão também, da Figa Engenharia, também não está participando desta vez. Já foi em dois também, Rodrigão, não foi? Já ganhou duas vezes também. Ele foi lá na Morumbi. Aqui o número sorteado lá na nossa promoção no Instagram foi o 101-64-164 e já já a gente vai trazer o vídeo. Então estamos abaixando o vídeo para trazer, mas já temos um ganhador, que é o ganhador do ingresso da arquibancada, ok? Da arquibancada. Pai Júlio, tem que entrar aqui no Clube de Mengos, hein, Pai Júlio? Pô, a gente dá tanta moral aí para ti, pô, estamos juntos. Mas e aí, Pai Júlio, vai passar o Santos ou não vai? Responde para nós aí, irmão. Pai Júlio, é desde a época do Esporte por Esporte. Mas vai passar o Santos ou não vai? Eu quero saber. É, Pai Júlio, é nosso amigo baiano, mas mora aqui em São Paulo. O Esporte por Esporte está aqui com a gente também, ganhei. Não sei quem é que está escrevendo lá, um grande abraço. Quem está... Pai Júlio traído. Pai Júlio traído. Mas quem que é do Esporte por Esporte? Fala aí, quem que está vendo a gente para nós mandar abraço? Deve ser o Léo, vagabundo. Se for o Léo, é vagabundo. Se for o Léo, é vagabundo. Não sei o que é. Ó, seu Léo, você fica falando que o cara é traidor, ele vai fazer um negócio para tu aí, tu vai me dar bom, irmão. Se liga aí, velho. Cuidado com o que você fala. Ricardinho, fala para o Vim quando ele sair do programa fazer uma resenha com os membros do canal. Santista, é um prazer conhecer o homem. Vamos ver, vamos ver. Anderson, a gente que está tentando junto com o Rodrigo. É o Léo mesmo, sou eu, pô. É o Léo. A gente está programando a gente fazer um churrasco. Vamos ver aí se entre a parada do Campeonato Paulista, meu Deus do céu, 3x3, com medo do João Paulo. O pai, Júlio, pelo amor de Deus, o homem já pegou o pênalti aí, velho. Fazer um churrasco com a galera aí do Clube de Mendo. Vamos ver se dá certo. Olha aí. Está pedindo, hein? Está pedindo, hein? Quem procura, acho que é o irmão. Se duro aí. Valeu, Léo. Beijo para você. Beijo. Abraço, obrigado. O André entrou. Mais um. Vai lá, mais um. Cadê o vídeo? Anda lá, André. Se você quer... Cadê o vídeo? Pelo amor de Deus, eu tenho que ir para São Paulo amanhã cedo, mano. Cadê o vídeo? 7, 6 e meia da manhã, pelo amor de Deus. Eu te falei, eu te falei. Mas é bom assim, cara. É diferente. É, mas tem que fazer também, cara. Tem que dar uma moralzinha para a galera. Estou chegando a quase 100 mil seguidores, cara. Tem que dar uma moralzinha para a galera lá também. É legal. Quem tem know-how em fazer pelo Instagram é o Parra. O Parra está toda hora só pelo Instagram. É, mas ele tem muito, então o dele é mais rápido do que ele compra os negócios, entendeu? Eu não tenho essa bala aí, irmão. Entendeu? Daqui a pouco ele está chegando na quantidade de inscritos que você tem também? Ah, vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Daqui a pouco. Vai chegar. Aqui, o Cláudio. Eu também já ganhei e não quero participar para dar chance para outro ganhador. Boa sorte. Valeu, Cláudio. Obrigado, irmão. Tamo junto. Boa. Muito bom. O Pai Júlio foi quem vai entrar. Boa, Pai Júlio. Boa, Pai. Tamo esperando, hein, Pai Júlio. Boa, boa. Chegou o vídeo. Chegou? Chegou. Enquanto a gente só fala aqui do Lucas Alves, que está falando do Santos Podia e ir atrás do Allan Kardec, que não joga no vídeo. O que acha, Ricardinho? Não, não, não. Não, mil vezes, não. Não, não, não. Mil vezes, não. Não, não quero. Te mandei, ô, Luiz, e se carrega aí o vídeo para a gente colocar. Tem um minutinho do vídeo porque tem que fazer todo o procedimento para ver se descarrega aí para você. Aqui para mim já foi. Aqui não chegou, não. Não? Não. Acorda, Pedrinho. Ah, boa. Agora gostei, hein? Aqui, ó. Pai Júlio, eu não vou lembrar. Grande Pai Júlio. Esse aí, gente, filha. Pedrinho Martins. Mas não sai de esporte por esporte, não, hein, Pai Júlio. Ele vai verificar quantos comentários nos comentários. 453. A gente vai colocar aqui nesse sorteador. Chegou o vídeo. Chegou? Chegou. Rapaz, mas tem quatro minutos de vídeo. Vamos lá. Quatro minutos de vídeo. Mas você começa ele, o que ele vai, vai, coisa tudo, a gente come um pouquinho para frente para mostrar. Só para a gente mostrar que foi feito certinho com quatro minutos. Põe ele. E aí, depois de uns 30 segundos, a gente vai lá para frente que aí tem o sorteado. Entendeu, Rodrigo? Para a gente mostrar que foi feito da... Segura aí, meu filho. Aqui está baixando aqui. Acorda, Pedrinho. Que hoje tem campeonato. Pedrinho vai estrear amanhã com a camisa do Santos. Eu estou com esse filho, com esse sentimento que amanhã vai. Que amanhã o homem vai estrear. Vai fazer barbaridades. E vai classificar o Santos. Não sei porquê. Não sei porquê. Já que o Carilho optou por ele, nós temos que acreditar. João Paulo no gol. Aderlan nem viajou. Quem acompanha a gente lá no Instagram, o Ricardinho Matisco 2S ficou sabendo em primeira mão. Então vai Rainer na direita. Gil, zagueiro pela direita. Joaquim pela esquerda. E Felipe Jonathan. O meio campo com João Schmidt, Pituca e Juliano. Pedrinho, Julian Furti e Juliano, Guilherme, desculpa, Juliano no meio, Guilherme à frente. Nem o pai Júlio pedi a Elan Kadek. Eu estou contigo nessa aí, Léo. A vez a Elan Kadek já foi no Santos. Muito obrigado. Legal. Não dá, né? É pai Júlio. Tá certinho, pai Júlio. Boa, valeu, pai Júlio. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Rádio, fala para o Ricardinho. Rádio, fala para o Ricardinho. Parar de S. E cortou, Alcides. Manda aí de novo. Que secada, gente. Abraço, André. Obrigado, irmão. Tamo junto. Chegou mais uma notificação aqui. Se quiser participar, manda teu telefone lá, André. Está baixando aqui o vídeo, tá, Ricardinho? A gente já vai mostrar aqui o sorteio dos amigos lá da Embaixada, né? Estou lá, dia 6. Daqui a pouco, a gente vai fazer o sorteio também. Estou lá. Estou lá, estou lá, estou lá, dia 6. Comecei de cerimônia, vai ser bem legal. Presença aí do Baleinha, do Baleião. Se você quer ir lá, vale a pena, tá? Você já pode adquirir o seu convite. Só entrar no Instagram aí. Embaixada, São Caetano, Santo André. Vai ter porco no rolete. Vai ter... Eu vi lá que está o chopp, refrigerante. Além do porco, tem alguma outra coisa lá. São duas atrações. Vai ser legal. Espaço Kids, Baleinha, Baleião, Ídolos do Santos. Vai ser bem legal. Ô, Pai Júlio, como faço para ganhar um ingresso? Manda o telefone, Pai Júlio. Só mandar o telefone. Mas já vou colocar aqui já também na lista. Depois manda teu telefone lá no meu Instagram, hrodriguesandretv, e aí a gente te coloca no grupo. Mas já vou colocar aqui também no sorteio. Número 31 para o Pai Júlio, número 30 para o André Machado também que entrou. Chegou aí, descarregou o vídeo? Deixa eu ver se está já no ponto aqui. Segura aí, meu amigo, que eu tenho que sair da tela aqui para ver. Segura aí. Sai da tela, sai da tela. Para a gente sortear, já falei que é 164, mas eu quero mostrar aqui que o sorteio foi feito. Está tudo certinho. O Rafa está mandando aqui. Tudo certinho, verificado. Agora a gente vai mostrar aí, o Raul vai colocar na tela como é que foi feito o sorteio. Lembrando que... Boa noite. Isso aí, boa. Então deixa o áudio aí. Pode deixar o áudio. Isso aí. Não, eu vou colocar a imagem. Segura aí. Coloca a imagem. Aqui para a galera ver. Esse é o sorteio que a gente fez em conjunto com a Baixada São Caetano, Santo André. O sorteio para a arquibancada. A galera que entrou lá no Instagram do Ricardinho Martins e da Baixada. Está aí em Baixada, ok? Me diga aí se já estiver vendo. Por enquanto está só a cara bonita. Por enquanto aqui é uma camisa da Nike. Acho que é uma camisa de basquete. De algum time de basquete agora sim. Entrou eu aqui assim. Agora é só apertar. Vai, vai. Fala pessoal, boa noite. Bom, vamos agora a mais um sorteio. Dessa vez uma parceria da Embaixada de São Caetano e Santo André com Ricardinho Martins. Então, agora a gente vai verificar quantos... Pode correr ele agora, Raílio. Lá para o finalzinho. Só para a gente mostrar aqui. A gente vai colocar aqui o sorteio. Isso, boa. Vai. Número 1. 1 e 453. 453. Rapaz. Voltou lá. Fez o sorteio, sorteando. 1,64. Vamos ver se lá para frente tem o nome dele. Mas ele vai entrar em contato. Ele vai entrar em contato. Então, ele verificou tudo lá. Autenticou. então o 164 é o seguinte, o Rafael vai entrar em contato com ele e amanhã vai combinar com ele para entregar o ingresso lá em Itaqueta é aqui para chegar lá 164 64, Roger 10, vou verificar agora se o Roger... Verificou, beleza, pode tirar Rodrigues, então está aí, feito o sorteio obrigado, Rafael, galera está aí, baixado, o Roger estará lá amanhã com a gente, bom, agora está na hora da gente fazer o nosso sorteio aqui, obrigado mais uma vez, a embaixada São Caetano, Santo André pela confiança, pela parceria obrigado pelo convite, dia 6 estaremos por lá, ih, chegou mais uma aí, ó, Marcos Herrera vai dar tempo? Vai dar tempo? Já estava já, o Marcos já estava, é só a mensagem que aparece depois. Então é o seguinte gente, nós vamos fazer o sorteio agora Adriano, já estava também? Não Então vai 32, a gente vai fazer o sorteio agora aqui, de dois convites para o Boteco Santista na choperia esses dois ganhadores vão receber por e-mail o QR Code, vai fazer o cadastro lá e entra direto amanhã lá na Neoquímica só para falar novamente aqui para a galera, se tiver algum engraçadinho aqui, que não é do clube de... Você vai ver agora É, eu já vou conferir, aí não vai ganhar É isso Não vai ganhar E se ganhar no Furo Clube de Membros não vai receber É, é isso aí Que isso aí? Vai, Júlio Saravá, vai dar 31 Será que vai dar 31? Rodrigues vai colocar na tela agora aí para fazer o sorteio, vamos ver se vai dar Só para repassar Listagem final, tá galera? Fechado, tá? Primeiro sorteio vão ser 32 números Se você quiser participar do outro sorteio que daqui a pouquinho ainda dá tempo mas o primeiro vamos fechar com esses 32 Número 1 é o Anderson Vou pegar uma água, vai lá Leonardo Galassi 4 a Marcília 5 Gil Santista 6 Marcelo Fazan 7 Tiago Santana 8 Mário Alves 9 Ronaldo Oliva 11 o Luiz Carlos perdão 10 o Luiz Carlos 11 o Ed Carlos Maschion 12 o Júlio Meliani 13 o Guilherme Bispo 14 o Edson Corran 15 a Patrícia Soromenho 16 o Parra 17 o Paulo Henrique 18 o Gines 19 o Betão 20 o Márcio Cleiton 21 Ronaldo Virgínio 22 o Gabriel Velasquez 23 o Marcos Herrera 24 a Michele Neres 25 o Lucas Alves 26 o Lucas Silvério 27 Marcelo Fázio 28 Felipe Gomes 29 o Alcide Santos número 30 o André Machado 31 o Paio Júlio 32 o Adriano é isso aí então eu vou agora colocar aqui o nosso sorteador você vai sortear um de cada vez é isso? é o primeiro sorteio com 32 números né e a gente vai dar um tempinho aí pra galera se alguém quiser ainda participar do segundo sorteio ainda dá tempo mas o primeiro serão esses 32 vamos lá foi aí na tela me diga aí quando já tiver você já tiver quando continua o senhor bonitão na tela aí nem tanto também exagerada né aquela estragada e continuo eu agora sim pensando pensando aquele e deu ruim é vai sorteador de 1 a 32 em 3 em 2 em 1 vai Rodrigues vai baixa baixa 23 aí Michael Jordan 23 camisa do maior jogador de basquete da história não é que esse negócio de Lebron James de não sei o que não sei o que o maior da história no basquete usava 23 chama-se Michael Jordan quem é o 23? Marcos Herrera Marcos Herrera vê se ele faz parte do clube de membros agora aí agora 23 Marcos Herrera beleza vamos agora conferir lá se está tudo certinho o Marcos inclusive ele mandou mensagem aqui ó vou ganhar e já comprar minha passagem de Rio Preto para São Paulo ganhou ô Marcos ô Marcos presta atenção vou te dar uma dica entra em contato com o Fábio Parra ele está aí em São José do Rio Preto mas você vai vir para o jogo mesmo se você não for vir avisa a gente que a gente faz um novo sorteio tá mas eu queria muito que você viesse e sério mesmo entre em contato aí com o Fábio Parra pelo Instagram vem com ele amanhã sua viagem vai ser bem rápida questões da Rio Preto é longe irmão é longe é fortes emoções Marcos não não o Parra dirige bem para caramba dirige bem para caramba Marcos só confirma para a gente você vai vir mesmo tá por favor e agora você vai tirar então como é que você vai fazer vai fazer de novo você der o 23 refaz é isso é isso vai acompanha a tela de novo aí irmão pelo amor de Deus já são uma uma e 15 da manhã deixa eu ver deixa eu confirmar aqui se ninguém entrou nesse ínterinho aqui João Paulo Raider Gil Joaquim e Felipe Jonathan entrou mais um aqui Timit Pituca e Juliano acorda Pedrinho que hoje tem campeonato ah é o pai Furt Furt e Juliano Guilherme cara por que eu falo Juliano toda hora já faz isso no ar e Guilherme esse é o time do Santos para amanhã técnico Fábio Pepe Cadim então vai Rodrigues põe aí de novo agora fazer o sorteio acorda Pedrinho pô tô vendo aqui que sorte do rapaz hein o Parra tá lá cara tá lá é isso ó peraí vamos lá de 1 a 32 de novo só que não apareceu aqui o lugar de sorteado aí agora vai sobe aí tô calmíssimo até 100 não tá vendo aí tô vendo sorteado tem um delayzinho ah vai sorteou você vê o número antes que eu vai 13 13 Parra dançou Guilherme Bispo Guilherme Bispo ó o pai o pai aí não vou confiar muito no palpite dele pra amanhã não ó Guilherme Bispo vê se ele faz parte do que mesmo tá tudo certinho Rodrigues vamos conferir vamos conferir o Marcos já falou vou no jogo sim mandou mensagem aqui ótimo beleza a gente se encontra amanhã lá na superia já vou até mandar mensagem pode mandar mesmo pode não sei se eu paro você tá acordado aí meu vagabundo se tiver dá carona pro rapaz aí vai segura aí Ricardinho pra eu conferir aqui se o rapaz tá e olha lá Saravá deu errado deu mesmo deu errado espero que amanhã você ergue o palpite também que o Santos ganhe o jogo negócio de 3x3 alta por fora irmão fala pra galera aí já apareceu aqui opa o Guilherme Bispo tá aqui tá tudo certo tudo certo? tá tudo certo tudo certo olha eu gostaria sim se eu pudesse mesmo já falei isso pro Rodrigues né entregar 50 ingressos pra galera que faz parte aí do clube de membros mas é impossível a gente tinha um ingresso aí nós tivemos o nosso amigo aqui que nos deu de presente né mas o ingresso pra sortear podia ficar com esse ingresso pra mim entregue pra algum amigo mas não faço questão de sempre estar podendo prestigiar a galera que tá com a gente né o canal do Encardinho Matins barra Rale Rodrigues tem crescido muito muito mesmo só tenho a agradecer demais a galera né e então agradecer de novo aqui né ao Carlos Alberto Alves que vai ser pai do Luca que vai chegar em breve aí que nos deu esse presente pra que a gente pudesse presentear mais um do clube de membros é isso seu Rodrigues você quer encerrar sua participação dando seu palpite e como diria Jaime Matias saudade Jaime Matias Pinheiro Neto Silvio Ruiz Orlando José Armando Gomes rapaz eu fiz parte desse timaço do esporte por esporte e falava Jaime Matias é o pitaco final Harley Rodrigues quem é que falava é o Orlando José que falava todos os caminhos todos os caminhos leva para o recurso ele ia estar felizão com a portuguesa viu gostado da portuguesa gostado da portuguesa amanhã é Itaquera todos os caminhos levarão a Itaquera Neoquímica Arena por favor isso agora é Borubis Neoquímica Arena tudo muda não é que muda eu acho muito importante a gente falar o nome dos estádios porque é dinheiro que está sendo investido no futebol como tem a Neoquímica Arena dia que tiver a Arena do Santos certamente vai ter o nome Allianz Parque até a Poderosa se rendeu até a Poderosa se achar antiga a Poderosa não a Poderosa porque são pessoas que acreditam no futebol que investem no futebol então eu acho que nada nada mais justo do que você chamar pelo nome no mundo inteiro é assim você adora basquete adora basquete que eu sei como é que chamam as arenas de basquete nos Estados Unidos você adora a NFL assim como eu todos os estádios eles são vendidos também eu estive lá no ERG Stadium que é vendido eu esqueci o nome do de Houston você lembra? do de Dallas desculpa o Dallas é o AT&T que é uma operadora de telefone não só telefone de televisão tudo lá não tem conversa lá os caras falam o nome tem que falar sempre para aprender a falar aqui também quando o Pagambo for inaugurado vai ser mercado livre ué os caras estão pagando para isso você quer que segure mais o que? não é que eu estou o Guilherme ele está no nosso WhatsApp eu estou procurando o nome dele aqui eu não estou achando hein Guilherme segura aí segura aí meu filho estou procurando aqui o nome dele não está aparecendo hein Guilherme você saiu do clube? o que ganhou aí o ingresso? então vamos fazer de novo o sorteio olha duas vezes aqui vou passar a terceira aqui hein deixa eu ver aqui ele não te mandou nem mensagem agora? não ele está no WhatsApp mas parece que ele saiu do clube saiu do clube meu querido infelizmente você vai ficar sem o ingresso é cadê o Guilherme não está aqui não Guilherme só se você o teu perfil do YouTube tem outro nome meu amigo mas não está aqui não dá um tempinho para o Guilherme se pronunciar ah ele está falando eu sou o Frajola YouTube deixa eu ver aqui cadê está aí Ricadinho eu estou aqui estou te esperando está aqui está aqui o Guilherme é o Frajola está tudo certo falou Frajola te vejo amanhã e está aqui seu pintado final é seu palpite Rodrigues é isso Ricadinho grande abraço para você grande abraço para a galera mais um rapaz entrou aqui mensagem que o YouTube depois coloca o Luca já estava grande abraço a todo mundo que entrou agradecer a todos aqui faz é um canal que faz sempre sorteio o Ricadinho consegue muita coisa aqui para vocês a gente já sorteou camisa algumas várias entradas para o boteco ingresso e vai ter camisa também para quem completar 12 meses ou seja muita coisa então a galera pode continuar que uma hora vai ser contemplada não tenho a menor dúvida agora também em um determinado ponto a gente vai ter que modificar a situação a gente vai ter que gerenciar os prêmios para uma categoria acima daqui a pouco a gente vai conversar a gente vai ter que subir mas galera amanhã espero encontrar muita gente lá na Neoquímica Arena poder abraçar tirar foto você que é inimigo da moda esse amanhã vai bem vestido para tirar foto você vai tirar muita foto amanhã esse senhor vai bem vestido amanhã vai com aquelas roupas aquelas roupas que você não combina nada com nada tudo errado esse amanhã o senhor vai até com a camisa do Santos amanhã o senhor é o Ronaldo Esper do jornalismo esportivo não porque eu não vou no cemitério de madrugada que bom só as agulhadas se tiver aqui no cemitério de madrugada eu vou também não tem problema eu só não vou você sabe o que ele vai fazer eu não vou fazer o que ele vai fazer eu vou lá se precisar eu vou lá eu tenho medo do cemitério de madrugada então é isso galera você sabe o que eu não sou porto de madrugada Rodrigues diga é rato na rua a gente saiu lá do Santa Cecília domingo você entrou no seu carro que tu foi sair ali saiu uma ratazana meu irmão do bueiro assim eu tenho um pavor de rato eu sou por lá em Nova York quando eu fui a Nova York no metrô meu irmão no trilho do metrô tu vê rato pra tudo cantelado eu não vi nada acho que é o lugar que mais tem rato no mundo eu vi várias vezes rato nos trilhos lá nos trilhos eles nem sobram mas ficam no trilho lá acho que o lugar que mais tem rato no mundo é Nova York é verdade todo mundo fala mas eu não vi nada na Disney eu vou e eu gosto de ver o rato que tem lá o rato é rato aquele é bom aquele é bom já que eu prefiro o Universal legal Ricardinho valeu obrigado grande abraço pra ti grande abraço pra galera estaremos lá na Neokímica Arena chegaremos cedo estaremos lá no Boteco Santista acredito amanhã num resultado como eu disse na TV de um a um acho que a disputa vai pra pênalti vamos torcer pro João Paulo calar minha boca de novo já calou a primeira é vamos torcer vamos torcer pra que ele tenha uma grande exibição caso venha porventura chegar nesse ponto de decidir por pênaltis e que ele leve o Santos pra mais uma final de campeonato paulista o Santos precisa disso o Santista ainda tá muito magoado muito machucado com tudo que aconteceu no ano passado e essa final seria em ótimo momento além obviamente da questão de exposição de marca de receita de tudo isso que a gente conhece então amanhã é um dia muito importante pro Santos o Tébol Clube nesse processo de reconstrução da marca e do próprio clube valeu Ricardinho grande abraço pra você grande abraço a todo mundo galera 2x1 pro Santos amanhã com emoção gol no finalzinho acorda Pedrinho que hoje tem campeonato não sei porquê eu gosto de que o Pedrinho vai decidir amanhã tomara que aconteça ó espero lá na Neuquímica Arena a gente vai tá lá vai poder conversar trocar uma ideia e torcer e sofrer juntos maravilha help me help you 1h24 da manhã 1h24 1h17 18 19 20 segundos de live e live e a gente conseguiu fazer os 3 sorteios help me help you bom dia pra todos 1h24 até o vai tchau